E o Fernando Diniz estreou pela Seleção Brasileira. Se você quiser saber mais um pouco sobre isso, fica no vídeo. Eu me chamo Francis Pike, designer do Estúdio de Marketing, e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a estreia do Fernando Diniz pela Seleção Brasileira nesses primeiros quatro jogos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Continuando, finalmente o Fernando Diniz da Silva estreou pela Seleção Brasileira. E seu Dinizismo também. Bom, nesses quatro jogos do Diniz pela Seleção Brasileira, ele enfrentou primeiro a Bolívia, onde ganhamos por 5x1, e ele conseguiu a incrível façanha de tomar um gol da Bolívia, fato bastante curioso. Ganhou do Peru por 1x0 no último lance do jogo, um gol de cabeça, descanteio. Conseguiu um resultado maravilhoso pela segunda vez na história, que foi um empate, dessa vez com um gol, 1x1, com a Venezuela, que atualmente é a terceira colocada nas classificatórias dos eliminatórios da Copa. E na última partida ele conseguiu algo sensacional, que foi perder para o Uruguai. Tudo bem que foi lá no Uruguai. Com isso, o Diniz conseguiu perder a inversibilidade do Brasil nas eliminatórias, que haviam durado 37 jogos, 28 vitórias e 9 empates. Além disso, o Diniz conseguiu outra coisa muito bacana, que foi perder para o Uruguai depois de 22 anos. A última vitória do Uruguai tinha sido em 2001 por 1x0. E também conseguiu uma derrota por mais de um gol, depois de 40 anos. Mas cara, ele é um batedor de recordes nato. Mas além desses números fantásticos, o que mais o Diniz conseguiu pela Seleção Brasileira? Agora gera raiva e preocupação. Até porque existem alguns fatores para esse desempenho pífero da Seleção Brasileira. Um, é a falta de tempo. Todos os técnicos que entram na Seleção Brasileira, então os técnicos de Seleção de uma maneira geral sofrem com isso. Segundo, o tipo de convocação que o Diniz vem fazendo. Não sei porquê, mas ele está apostando... Não sei porquê. Simplesmente ele continua apostando em nomes que não tem nenhum significado mais para a Seleção Brasileira, tipo Gabriel Jesus, Echarlison, Matheus Cunha, Danilo. Só para o Marquinhos mesmo tem que ser repensado, que não tem jogado nada. E uma coisa que ficou muito clara, Marquinhos sem o Thiago Silva não é nada. Terceiro seu estilo de jogo, que a CBF insiste em implementar ele para que o Brasil tenha algum diferencial nas eliminatórias e talvez na Copa do Mundo. Mas até então ele é inteirinho. Mas aí nós temos um problema. Para ele implementar esse sistema de jogo, ele precisa de tempo. Se ele não tem tempo, ele não vai conseguir implementar esse sistema de jogo tão rápido quanto ele pensa. Qual a melhor solução? Criar setores com jogadores com características que ele goste e que possam desempenhar esse sistema de jogo que ele adora. E não, foi o que ele fez. Um meio de campo com o Casemiro e Bruno Guimarães realmente não é muito Dinizismo, né? Além disso, ele conta também com a Neymar dependência do time, que nós sabemos que ele foi um bom jogador, mas ele está fora de forma, está sem vontade, está jogando no mundo árabe, que a gente sabe que não é tão competitivo assim. Nada competitivo. E ele claramente não queria jogar contra o Luguay e ainda deu azar de se contra o Nhi. Não sei qual foi o teor da contusão dele, mas parece ter sido algo sério. Dito isso tudo, o que é que eu acho? Ah, o Nhi tem que sair da seleção? Não. Não acho que é pra tanto. Eu gosto dele? Não, não gosto. Pra mim, futebol de salão se joga na quadra de futebol de salão, não no gramado. Mas, nem por isso, ele é um técnico ruim. Muito pelo contrário. No Fluminense, ele tem se mostrado um bom técnico. Porém, ele precisa se decidir. Algo que eu já havia falado algum tempo atrás. Ou ele é 100% seleção, ou ele é 100% Fluminense. Os dois não dá. A menos que tenha um prazo definido pra isso. Ele precisa focar. E pra mim, claramente, ele não tá focado. A convocação dele deixa isso muito claro. São jogadores muito novos, com jogadores muito experientes, mas esses muito experientes não vão dar suporte aos muitos novos. Isso tá claro. Porque eles não estão bem. Eles não passam a confiança necessária pros novos. E os jogadores mais novos que a gente conhece do Campeonato Brasileiro ou estão contundidos, ou o Diniz não convoca. Que é o caso do Tiquinho, Hendrik. São jogadores novos, que merecem chance na seleção, mas ou estão em outras seleções, ou estão contundidos, ou eles não convoca. Sabe Deus por quê? Deus. E além de todos os problemas que a seleção apresentou, ainda recebeu várias críticas, inclusive do Galvão Bueno. Segundo ele, foi a pior seleção que ele já viu jogar desde que ele começou a cobrir a seleção brasileira. E porra, isso é bastante tempo. Exageros à parte, ele tem uma certa razão. Porque mesmo com um pouco treinamento, o time parece que não treina. Pelo menos não entende o que Diniz pretende como jogo. Contra o Uruguai, ele até começou com o Dinizismo raiz. O goleiro saindo com a passe de bola, Neymar e Rodrigo vindo buscar a bola praticamente na grande área. Tiveram as duas saídas assim que deram certo. Mas o teste 30 não. Mas dessa vez, ele pelo menos tentou alguma coisa diferente. Apesar de ter ficado mais estranho. O coletivo, ele falar que o Brasil teve alguns pequenos erros. Principalmente na última parte, que foram as finalizações. E a marcação da zaga, se eu tenho que concordar com ele, não houve marcação da zaga. E quando o gol foi frouxo, aí já visto o segundo gol, o primeiro já foi bizarro, que foi um erro de posicionamento. Principalmente no meio de campo. Agora o segundo gol, vocês estão de brincadeira, né? O Diniz está de sacanagem. Agora que o Diniz está ambientado com a primeira derrota, vamos ver como é que segue isso aí. E só para finalizar, outra coisa que realmente ele conseguiu piorar e muito foi o sistema defensivo do Brasil. Ele conseguiu tomar 4 gols em 4 jogos. O Tite, nas eliminatórias todas, se eu não me engano, ele tomou 2 gols. O Diniz já tem o dobro disso. Ah, mas são características diferentes. Beleza. Mas a defesa também faz parte do trabalho dele, né? De melhorar ou de pelo menos não piorar o que ele tinha. Até porque os jogadores não mudaram, né? O que mudou foi o sistema e a filosofia de jogo. Mas é isso. Eu espero que o Diniz tenha na tranquilidade, que ele consiga implementar parte do trabalho dele e que a CBF decida se ele vai ficar até a Copa do Mundo e que ele também decida se ele vai sair do Fluminense, de preferência depois do Brasileiro e ficar só na seleção ou se ele vai ficar nessa palhaçada de estar nos dois lados que claramente já deu para perceber que não dá muito certo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Estou de volta aos vídeos. Eu me chamo Francis Spike, designer de Estudio Marques. Se vocês gostaram desse conteúdo, curtam, compartilhem, divulguem, não se esqueçam de comentar. E é isso. Spike Sports pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.